Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou levar vocês comigo para a comemoração dos 10 mil inscritos, que eu estou muito feliz, muito grata a Deus e a vocês, que Jesus abençoe cada um dos meus inscritos e também meu aniversário, né? Estou completando 43 anos, graças a Deus por tudo e só é gratidão ao Senhor e eu vou gravar o que eu puder lá para vocês e já vai deixando muito like, se inscreve no canal quem não for inscrito, aperta o sininho das notificações, comenta, compartilha e me segue lá no Instagram, gente e bora para o vídeo. Olha meus amores, estamos indo, olha quem é que está ali, ó, minha mamãe, meu padrasto que é meu papai e Ezequias lá eu filmo direitinho E aí E aí Meus amores, nós já estamos aqui Olha minha filha, minha princesa Olha, já ajeitei aqui as coisinhas Tá baguncinha, né? Aqui tá a carne E aqui tá o bolo Não vou mostrar agora Eu ia dizer Glória Eu não vou mostrar agora não Só depois E aqui tá o feijãozinho, gente O feijãozinho Topeiro O arroz É tudo muito simples Mas é com amor e carinho, né mãe? Aqui, ó Uma saladinha É meu paninho Porque eu trouxe a travessa pra não quebrar A minha mamãe Olha como ela tá linda, gente Ela tá combinando um pouco com a cor da minha roupa A cor da minha roupa também É laranjado Combinou Deus abençoe a todos vocês Amém Tá tudo de parabéns Aqui o canal tá com 10 mil inscritos É, a glória de Deus Se eu estivesse aqui Meu irmão Giosni E o genival Mas minha mãe tá Olha aqui Seu Adolfo Esse é o meu padrasto Que é meu pai de coração Né, seu Adolfo? É uma benção a ele na nossa vida Servo de Deus Graças a Deus Eu vou mostrar aqui como é Mas daqui a pouco eu mostro Aqui é a porta de entrada A porta de entrada E logo quando entra já vê a piscina Ali tem banheiro Aqui tem um banheirinho Banheiro feminino esse aqui É simplesinho Tem um chuveirinho lá E aqui a piscina Gente Tem aqui essas cadeirinhas Gente que tá ali Aproveitando Já entrou na água A mãe dela tá ali, ó Oi Aninha Eu tava com ela Gente, gente Olha, a mãe pensava Que era passar aqui, ó Pô, a gente pensava Que era mais fundo Não foi? Aqui é a de criança E ali é a de adulto Gente, eu acho Que a de adulto É mais fundo É mais do que essa Fica palma Aqui tem essas Eu queria mergulhar Mas não consigo A gente trouxe esse sonzinho De casa Só trouxe uma caixa Ó Tem as plantinhas aqui, ó Já gostei Tem planta? Tem as cadeiras aqui Ezequias Ezequias Gente, tá aqui É só alegria Aqui seu Adolfo Meu padastro Meu pai De coração Não é padastro Não é pai mesmo Minha mãe Minha abençoada mamãe Serva de Deus Aqui tá a mesinha Tá umas baguncinhas Que a gente vai organizar ainda Tá tudo coberto Porque a gente vai almoçar Daqui a pouco Seu Adolfo tá aqui Eu acho que esse homem Já tá querendo ir embora Ele tá aí quieto Ó aí Vai tomar banho na piscina Vai tomar banho Ali tá o churrasqueiro Aqui, gente É a cozinha, ó Tem dois Deixa eu mostrar logo aqui Tem dois Figobá é o nome? Não Freezer Tem dois freezers aqui, ó Mas tá Aqui o O bebedouro de água E aqui Essa tá ligada Aquela ali tá não Aqui tem um fogão E aqui é o churrasqueiro E aí, tá assando já? Olha, gente Hum Que delícia Aqui tem uma pia Tem uma mesinha aqui Tá com as bolsas Um baguncinho Tem um micro-ondas aqui Tem um armário Tem esse som aqui, né? Mas a gente não quis mexer no som daqui, não A gente preferiu trazer de casa Né, carro? E também esse é muito alto A gente quer um somzinho baixinho É muito lindo aqui Gostei Muito aconchegante Não é isso, gente? Sim? Oi E também tem aqui, né? Tem esses lixos Ó Separadinho, ó Cada cá nos seus cantos Aqui tem um chuveiro Pra tomar banho também Tem mais mesa aqui E aqui é o banheiro masculino O de lá O outro que eu mostrei É o feminino Aqui é o banheiro dos homens Mesma coisa E agora, gente Eu vou Me vestir pra mergulhar Ali naquela piscina Colocou o protetor solar Tem que colocar, né? Porque o sol abriu Aí Queima a pele Olha aí Olha aí Meu esposo Oi, Gini E aí? Tá gostando? Então Bom Tava querendo chover Mas graças a Deus Tá mudando o tempo Abriu o tempo Aí dá pra gente Foi Porque pelo menos Natal Que manda o banho É Deus quiser Amém Meu Deus Jérôme tá ficando roxa Eu faço assim Eu posso Olha o céu Glória a Deus E aí, seu Adolfo Eita Tá bom mesmo Não tá água Olha Eu vou me vestir pra vir também E aí Aí Eu vou me vestir Por que é Mente, chefe! Eita! Eita, pô! Vamos lá, meu irmão! Vamos lá! Vai, mãe! Vai, mãe! Vai dar outro mergulho Pra eu filmar melhor Jennifer tá ali Com a vovó dois, né, Jennifer? Tá aí com a vovó dois Aí brincando, né? Vai, pode ir Que delícia! Olha, meus amores, vamos almoçar O carro está assando mais ali Tem aqui a saladinha Farinha temperada daquela compra pronta Tem o arroz É E o feijãozinho, o tropeiro E é isso, vamos almoçar agora O refrigerante tá ali Tira aí, carro, refri E é isso, gente Vou colocar vocês no tripé Pra gente almoçar e vocês ficarem vendo Oh, meu Deus! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Percentinhos! Percentinhos! Oxe, meninas, o prefeito já está aqui. Não, vai só o prefeito primeiro. Deixa a... Abraço de novo, Gisele. Oi, irmã Gisele, agora é abraço e beijo. Só amassou um pouquinho, porque a gente está escondendo o mundo para ela não ver. Esse foi o controle de escondido, mas ela não é assim. O pai entrou no quarto e entrou em prodigio pela minha vida. Grotinho, eu não! Então, o que é? É um desenho de avante. Está a água. Está a água. Vou ver aqui o menino de pedaço de comida. Não aguento ela para! Não, você não espera para! Não, vai! Obrigado. Agora é eu! Eu esqueci de colocar um negócio dentro. Vai. É o lacinho. É a bocinha. Caralho de Deus. E mais coisa. Isso aqui de queijo total. Caralho. Trauma, vamos pra perto? Eu já estou ocupada aqui. Deixa eu mostrar mais de pertinho. Manguei tanto de carro que ele usa o Ford. Eu estou do mesmo jeito. Isso aí, Trauma. Olha, mostra aqui. Gente! Queime de pega, senhora. É, muito depois. A mãe vai ficar toda hidratada agora. Ó, deu colônia. Corporal, né? Ainda tem essa bolsa aqui. O que será? Tchan, 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 tchan. Nossa, foi pra mim. Só ele está aqui. Reunido já é o maior presente, hein? Não é, seu Adolfo. Não é, seu Adolfo. Eu chego ao meu filho. Faltou o presente da mamãe. Ainda tem mais um. O presente é a senhora estar aqui, mãe. Foi o melhor presente. A sua presença. A sua presença. A sua presença. Vai. Já ganhou, não é? Esse é o meu padre. Onde me abraçaram ele foi a semana passada, meu padre. Vem, pai, meu padre. Ele foi surpresa. Ele me foi surpresa, a verdadeira. Saú. Eu também fiquei surpresa. Olha, deixa eu mostrar o bolinho de perto. Ele chegou só assim. Olha a manhã. Tire aí um pedaço pra mostrar aqui. O recheio ficou do outro lado Espera aí Venha mostrar o bolo também Olha aqui o recheio Tem parte que ele incha mais Deixa eu mostrar agora o presente Menina, agora até eu fiquei surpresa com o carro Ninguém me bate nada É três pessoas Foi bom demais Só não olhe muito esse retrato Vira a bolsa do meio É porque é a marca do perfume É esse desenho É do Lucas Lucas Essa eu não esperava não, pessoal Sinceramente essa foi uma verdadeira surpresa Não estava dizendo que estava sem perfume Agora tem logo três E é muito bom É tudo diferente É tudo diferente, é Agora que pegou Mãe, está aqui cortando Mãe, eu não disse de quem vai ser o primeiro pedaço Ou esse daqui que está mais recheadinho Quem vai ser o primeiro pedaço? O primeiro pedaço é para os meus inscritos Amém E o segundo pedaço é para mim todos É o mesmo valor O primeiro pedaço é para mim todos mora no meu coração Esse aqui é o Diana E o segundo pedaço é para mim todos mora no meu coração E o segundo pedaço é para mim todos mora no meu coração E o Jennifer, deixa a vovó tirar um pedaço aqui com recheio Olha gente, que delícia Já sai recheado do forno Eu mostrei o passo a passo para vocês Olha que delícia E está bem fofinho Bem molhadinho Olha, tudinho comendo Chega, fica quietinho E é um filmando aqui, outro filmando ali O dentinho dela caiu Calma, não tem nem sangue Está assim? Ei Estava solto Calma Está nervosa Vamos ver se vai cair o dentinho Eu acho que ele está junto do bolo Olha ele lá Olha o dente Olha o dente Você vai cair o dente Vai, solta Olha o dente Que coisa mais linda Olha meus amores Nós vamos agora para a pracinha aqui na frente Já organizamos tudo Tudo organizado aqui, tudo limpinho Olha o dente Olha o dente Olha o dente Eu filmando ela E ela me filmando Que lindo Vamos Deixa eu filmar Para a última vez E sabe, outro dia a gente vem de novo A gente gostou Olha que delícia Muito maravilhoso Estamos aqui na pracinha Olha o dente Olha o dente Olha o dente Tem uma menininha ali Olha o dente Bem pequenininha Sozinho, bom, né, mãe? Aqui. Eu tenho medo. Não tem medo, não. A pessoa se segura aqui. Deixa eu ver. Quer entrar com o pai? Espera aí. Deixa eu ver. Ai, como é você criança. Depois de inveja, a pessoa vem brincar. Eu não comprequei nisso. É um negócio assim do meu cabelo, meio negativo. Eu tenho medo de pular com medo, só tem medo disso. Ô, Gisele, você viu o teu cozinho aqui? Vi. Parece uma rosa, manhinha. Vai, manhinha, com vovó ali. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de cair. Vai, deixa eu filmar. Cai não, só vai se segurar bem ali. Segura minha boca, mamãe. Eu tenho medo. Ela vai tentar com o pai, ela tem medo. É, manhinha. Tem que ser com vovó, tem que ser com vovó. Deixa a vovó aí, pai. Deixa a vovó aí. Ô, vovó. Ô, vovó. Ô, vovó. Vai com ela. Só tem medo, é? Eu? Sim? Tenho. Hoje, pai, medo não. Ana e Ezequias. Jennifer não quis ir ficar nisso aí com a mamãe. Eu felizmente também. E eu ia para a festa. Quando eu andava nessas coisas, eu ficava em tempo de morrer. É, melhorou. Mais perto. Quando eu era novinha, mocinha, eu tinha o maior medo de roda gigante e das brincadeiras. É, eu morsei. Sai de perto, olha. É ali onde a gente ficou, né? Você caiu, vai agora. É ali onde a gente ficou, né? É ali. Assim, é como? Descerto. Mesmo de frente da pra cima. É, é pra tu virar ali o nome. Assim, é pra... Não, tá bom. Tem um telecom, né? Assim, eu tô falando que eu tô falando. Peraí. 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 Peraí, vou ficar no Instagram. Eita, a festa tá boa, gente. Olha que árvore linda, né? Verdinha. Linda. E o tempo tá no meio do que lado. Aqui é um colégio, ó. Aqui. Mendozão Pai, né, mãe? É o nome? É. Mendozão Pai. A senhora já trabalhou aí, não foi, mãe? Foi. Com a mamãe. Olha. Que bonito. A mamãe e a filhinha. Agora eu quero ir aqui. Bem, mas não, peraí. Poxa, já desisteu? Sim. Sim. Foi um dia maravilhoso. Aqui é um colégio, aqui na frente. Colégio. Não dá pra ver, não. Só dá pra ver muro. Olha ali. Eu não bailei muito aí. Só vê-la assim, pensa que ele é pequenininho, mas ele é tão grandão. É. É. Aquele é grande. Olha ali, ó. Então não acaba. Ai, Jesus, vai na nossa frente. E aí, Jesus, vai na nossa frente. Ai, 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 Jesus, vai na nossa frente. Tchau, tchau. 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 Tchau.